O governo espanhol deu um destino ao Aquarius e o governo italiano agradece. É o primeiro passo para se perceber que a Itália não pode continuar a segurar sozinha este enorme fardo. O problema foi resolvido graças à generosidade do governo espanhol. É claro que a União Europeia não pode continuar neste caminho. E a partir de agora temos um novo início, um novo começo. Tínhamos pedido à Europa para assumir a responsabilidade desta crise de migrantes, para não nos deixarem sozinhos como fizeram nestes últimos três anos. Este gesto surge nesse sentido. Por isso só posso agradecer às autoridades espanholas por terem aceitado este nosso convite.